Olá! Você sabia que a sua mente é o remédio para a ansiedade? Tem um autor que diz que o maior sofrimento das pessoas são os seus pensamentos, ou melhor, o excesso de pensamentos e a sua crença sobre eles. Sabe aquele diálogo dentro da sua mente? Pensamentos negativos, preocupação, aflição... Essa forma de agir da mente tem o intuito de nos proteger de futuros perigos, para que, pensando no pior, possamos nos antecipar aos problemas. Porém, quando estamos fazendo isso, entramos num processo ansioso de descontrole mental, porque o que pensamos, nós sentimos. Então, se eu estou pensando no pior que pode acontecer, eu sinto isso em meu corpo. E isso causa o que chamamos de ansiedade, que é o transtorno físico e mental, como a palpitação, respiração difícil, o medo e até hipertensão. Imagine comigo, se algo está acontecendo apenas dentro da minha cabeça, e não necessariamente fora de mim, a não ser pela forma como eu olho e julgo isso, onde está verdadeiramente o problema? Quando você não está pensando no problema, você está sofrendo? Quando você está dormindo, você está sofrendo? Quando está distraído, conversando com alguém, você está sofrendo? Se a resposta for não, então há de convir que o problema é como nós o enxergamos. Imagine que você cometeu um erro ou um delito, e ninguém sabe, nem nunca saberá, a não ser que você conte. Mesmo assim, você é uma pessoa de valores e isso tira a sua paz, e você fica se remoendo. Me diga, é o erro cometido que está te deixando assim, ou o seu sentimento de culpa, o seu próprio medo sobre isso? Nosso maior sofrimento somos nós que criamos. Um problema não será menor se as minhas preocupações forem grandes. Ele apenas é o que é, e isso é tudo. Aprender a lidar bem com a nossa mente é aprender a resolver problemas. Por isso, a mente pode ser a causa, mas certamente ela é a solução para encontrar a solução. Pense nisso.